Faça aquilo que você gosta, não o que lhe manda fazer. Faça só, porque você, por exemplo, eu que gosto de gravar vídeo pro YouTube, você continua, que Deus vai me abençoar. Porque se você for trabalhar num emprego que você não gosta, você nunca vai ser feliz. É por isso que eu digo que tem que fazer tudo o que você gosta, pra você nunca se arrepender. E você fazendo tudo o que você gosta, você vai ser feliz pra sempre. Você vai ser feliz na área que você gostar de trabalhar, qualquer área, independente de qualquer área, você vai gostar. E é isso, rapaziada, faça tudo o que você gosta nessa vida. Obrigado.